Céu azul Céu azul, mar azul do hemisfério Norte é sul, o planeta é perfeito Verão, inverno, adono, primavera Linda é esfera, olha que o mundo foi bem feito Quem deram alguma era, terra sem guerra Quem deram alguma era, terra sem ira Quem deram homem, amigos da natureza Quem deram paraíso O mundo é como é, perfeito como é Como você quer mudar O mundo é como é, perfeito como é Como você quer mudar A ciência é de idiotas Sabedoria é divina Quem deram alguma era, terra sem guerra Quem deram alguma era, terra sem ira Quem deram homem, amigos da natureza Quem deram paraíso Continente, mar e sol O planeta é perfeito Verão, inverno, primavera O planeta é perfeito Que não gosta de uma noite de luar De acordar a luz do sol ao som dos pássaros Como é bom, amarecer, amado, dar e receber E poder confiar Quem deram alguma era, terra sem guerra Quem deram alguma era, terra sem ira Quem deram homem, amigos da natureza Quem deram paraíso Tudo bonito Céu azul, mar azul O planeta é perfeito Verão, inverno, primavera Linda esfera Árvores, filhos e montanhas O planeta é perfeito Alguém que fez tudo isso Isso por você Por amor a você Mas você não veio O planeta é perfeito Mas o homem não é perfeito Estrela 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 Estrela